Se a dor te toma por demais Se o mundo não te crer jamais Sabe, pois, que há alguém por ti Orando e intercedendo assim Puro esplendor e amor de mãe Sacrário vivo de Deus Pai Em ti, Maria, eu encontrei A vida que pra mim eu quis Imaginei como seria o paraíso de Jesus Com paz e harmonia em nossos corações Pra sempre, então, seria eterno em louvor Aquele que um dia veio e nos salvou Oh, Mãe Santíssima, me leva a Deus Que para sempre exultarei com cantos Terros de louvor Buscando a salvação E nessa hora em que eu te rogo aqui Dentro em meu peito está a vontade de te conhecer Maria, tu que és porta do céu Maria, tu que és porta do céu Olá povo lindo, eu sou a Juliana de Paula Missionária da Comunidade Canção Nova Estou aqui para mais um programa Maria está conosco Eu sou Alexandre Santos, também missionária da Comunidade Canção Nova Eu já quero te convidar a curtir o nosso programa A se inscrever no canal da Canção Nova no YouTube E deixar também o seu comentário, claro Hoje nós vamos rezar e meditar No programa anterior Nós meditamos sobre Maria Alvo da misericórdia de Deus E hoje nós vamos meditar e rezar Com Maria portadora da misericórdia de Deus Isso mesmo Nós vamos utilizar a palavra Em Lucas 2 Do 25 ao 32 Lucas capítulo 2 Do 25 ao 32 Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo Chamado Simeão Que esperava a consolação de Israel O Espírito do Senhor estava com ele Pelo próprio Espírito Santo Ele teve uma revelação divina De que não morreria sem ver o ungido do Senhor Movido pelo Espírito Foi ao templo Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo Para cumprirem as disposições da lei Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus Dizendo Agora Senhor Segundo a tua promessa Deixas teu servo ir em paz Porque meus olhos viram a tua salvação Que preparaste diante de todos os povos Luz para iluminar as nações E glória de Israel teu povo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Essa palavra é muito bonita Não tanto pelo que ela diz Claro que ela é maravilhosa pelo que ela diz Mas pelo que ela não diz Pelo que fica subtendido Simeão é um homem que vivia no Espírito A palavra fala duas vezes Isso de maneira muito clara Primeiro ela diz Que o Espírito estava com ele E depois ele diz Que impelido pelo Espírito Inspirado pelo Espírito Ele foi no templo Justamente naquele momento Em que Jesus estava sendo apresentado Por Maria e José no templo Então Simeão era um homem Cheio do Espírito Santo Ele teve uma revelação de que Uma revelação divina De que não morreria sem ver O ungido do Senhor O próprio Espírito Santo Havia dito a ele Que antes dele morrer Ele veria o Messias E é muito interessante Porque ele se deixa conduzir Pelo Espírito E é um anseio do seu coração Contemplar Ver esse ungido Quem é esse ungido Como ele é Se esperava a salvação Naquela época A salvação que ia chegar Essa misericórdia Que chegaria para aquele povo E ele não poderia morrer Como ele mesmo fala Sem ter visto O ungido do Senhor O legal é que A gente veio Nos últimos programas Daquele contexto Da casa de Isabel Permeado pelo Espírito Santo E acontece a mesma coisa ali Do mesmo jeito Que o Espírito Santo Fez Isabel reconhecer Que ali no ventre Da Virgem Maria Não estava qualquer pessoa Mas estava o Senhor Da vida dela Do mesmo jeito Também o Espírito Santo Faz Simeão A olhar para aquela criança E entender Que não era só mais Uma criança de Israel Não era só mais Um primogênito Que estava sendo consagrado A Deus no templo Era o Deus encarnado Era a glória de Israel Era a luz De todos os povos Jesus Cristo É linda que Nossa Senhora Ela mesmo Nos ensina Nos prepara Para receber Esses favores de Deus Nossa Senhora Ela nos ensina A reconhecer Jesus Simeão reconheceu o ungido Naquele momento Em que ele foi apresentado Ali no templo E Nossa Senhora É essa que nos ensina A reconhecer Ela é essa portadora Da misericórdia Ela nos apresenta Jesus Ela nos traz Jesus Ela concebeu Ela como portadora Ela concebeu E ela nos apresentou Essa apresentação De Jesus no templo É justamente Nossa Senhora Nos apresentando A própria misericórdia Apresentando ao mundo inteiro Que chegou o Messias Que chegou Jesus Cristo É interessante que Tanto em relação a Isabel Tanto quanto em relação A Simeão É ela quem traz Ela quem porta A presença de Jesus Cristo Não porque ela quisesse Mas muito mais Porque Deus quis Claro que a vontade Da Virgem Maria Está sempre unida De Deus Então se Deus queria Ela quis também Mas quem quis primeiro Que Maria fosse portadora Da sua misericórdia Foi o próprio Deus Foi ele que Que gerou Jesus No ventre de Maria Foi ele que colocou Jesus No seio daquela família Colocou nas mãos De Maria e José Essa responsabilidade De trazer ao mundo De trazer a todos os povos A luz do mundo Que é Jesus Isso mesmo Então vamos Cantar mais uma vez Essa canção tão linda Porque Maria É essa porta do céu Ela que quer nos apresentar A misericórdia Ela nos traz A misericórdia E ela como uma boa mãe Ela prepara o nosso coração Ela limpa Ela organiza Para que Jesus habite E reine em nossas vidas Como está o seu coração? Está precisando Dessa limpeza? Dessa organização? Porque Nossa Senhora Já nos apresenta Ela já nos expõe Jesus Ele já foi apresentado No tempo Como está o seu coração? Está precisando De uma faxina? Como está aí a sua mente? Está cheia De ideologias De pensamentos Que não convém A um cristão Ou a cristã Alguém que busca a Deus Ou quer buscar a Deus Mas as suas atitudes Os seus gestos Não condiz A misericórdia Está sendo apresentada a nós E Nossa Senhora Como essa boa mãe Ela quer fazer essa limpeza Ela quer cuidar de nós Para que a misericórdia De Jesus Chegue até nós Não que eu e você Precisaríamos estar Totalmente prontos Mas a mãe Ela quer organizar A mãe Ela quer deixar tudo No lugar Para que a misericórdia De Jesus Chegue até Cada um de nós Quando ela chega A misericórdia Também chega Vamos cantar Esse refrão Pedir a Nossa Senhora Que ela nos leve Que ela nos conduza A Jesus Ó Mãe Santíssima Me leva a Deus Cante Ó Mãe Santíssima Me leva a Deus Que para sempre Exultarei Com cantos Terros de louvor Buscando a salvação Buscando a salvação E nessa hora Em que eu te rogo Aqui Dentro em meu peito Está a vontade De te conhecer Maria Tu que és Porta do céu Canta Mãe Santíssima Ó Mãe Santíssima Ó Mãe Santíssima Me leva a Deus E para sempre E para sempre Exultarei Com cantos Terros de louvor Buscando a salvação Buscando a salvação E nessa hora Em que eu te rogo Aqui Dentro em meu peito Está a vontade De te conhecer Maria Tu que és Porta do céu Senhor Mãe Tu és Porta do céu Tu trouxeste Até nós O próprio céu Que é Jesus Cristo Tu foste a porta Assim Mãe Nós também te pedimos Que tu sejas A porta também Que nos leva Até Ele Que traz Ele Até nós Hoje Neste dia Neste momento Vem Mãe Abre a porta Do nosso coração Para Jesus entrar Apresenta Jesus Para nós Ensina-nos A conhecer Jesus A conhecer O seu coração A conhecer Os seus pensamentos Os seus sentimentos Dá-nos Mãe A graça De ter essa experiência Com o Cristo Ressuscitado Dá-nos Mãe Essa graça Através de Ti Veio a nós A maior De todas As graças De Deus O maior De todos Os favores De Deus Para com os homens Então Vem Mãe Também Nos preparar Para receber A vinda Definitiva Do Senhor E a misericórdia De Jesus Está tocando Em uma pessoa Que tem muita pena De ser uma autopiedade Muito grande E essa misericórdia De Jesus Sobre a sua vida Não é do mesmo jeito Como você se sente Jesus não olha para você Como uma coitada Como uma sofrida Mas Jesus olha para você Com um olhar de misericórdia Ele não está com Com pena de você Ele tem misericórdia Das suas limitações Das suas fraquezas Inclusive dessa Má inclinação Que você tem De uma autopiedade De pena de si mesmo A misericórdia De Jesus Não é isso Não é pena Ele não está com dó De você Mas é amor Que é derramado Nesse momento E Nossa Senhora Está sendo Essa portadora Do amor E da misericórdia Na sua vida Agora ela intercede Para que você Saia dessa prisão Que você vive Interiormente De uma autopiedade De uma pena De si mesmo O Senhor Se derrama Em amor E misericórdia E porque Ele ama E porque Ele tem Misericórdia de você Que Ele te levanta Que Ele ergue a tua cabeça Que Ele te faz caminhar Com passos firmes Com passos E quem realmente Precisa seguir Decididamente Sair desse marasmo Sair dessa fraqueza Dessas limitações E entender Que a misericórdia De Jesus Te acompanha Te refaz Te transforma É assim que o Senhor Se mostra Para nós Nessa hora Nessa misericórdia Que é trazida A nós Que é apresentada A cada um de nós Pela Virgem Maria É a Virgem Que nos traz A misericórdia O amor O verdadeiro amor A verdadeira esperança Maria Ela que é a porta do céu A porta da misericórdia Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos As promessas de Cristo Amém Somos gratos A Virgem Maria Por tamanha Tamanha graça Tamanha o presente Dela ser essa portadora Da misericórdia Para nós Foi muito bom Rezar com você Juntamente com a mãe Nessa escola de Maria Ela que tem nos ensinado Trilhado conosco Um caminho Pois é No próximo programa Maria está conosco Nós vamos continuar Nessa trilha da misericórdia E contemplar e rezar com Maria Expressão da misericórdia de Deus Até lá Obrigado A CIDADE NO BRASIL